Olá, meus sonhos! Eu sou o Max de Itajotas e o Rei! Pessoal, hoje nós vamos reagir a um rap do canal KB E dessa vez vai ser um rap do Garou de One Punch Man E logo logo nós finalmente vamos ter a terceira temporada, né? Já faz quanto tempo que lançou a segunda? Eu nem lembro Mas enfim, vamos começar logo com esse vídeo porque vocês sabem que o Sorrino gosta de enrolação, né? Olha aí Estou gostando do instrumental E aí Eu sempre odia fama Desse sós os heróis que foi ideologia de meta E toda a faça me coroa Errada é certo, certo, errado Mas não passa de mentira Pois o ser humano é podre Não tem senso de justiça Não que entende, deixe pivete Porque são os heróis que pensam Quem sofre é que não esquece Quem vai que segue em frente Um humano no espelho Vejo rumo, outro reflete Então me chamem de garoto Eu odiei, é o rock que é essa Gente, interrupção na gravação e eu vou deixar isso aqui na gravação Voltando para o vídeo, gente Eu tenho que trancar a porta Seus joelhos tocaram no chão E agora parece que tá aí pronto Pelo visto não entendeu o que sou Só te garoto que o que verão é humano Aqui esta de joelhos Que lindo, cê é o primeiro Não queria usar essa Me lembra o velhote Pelo visto não tem jeito Vou ter que usar assim mesmo Até porque eu quero ver O quanto cê se diz é forte Tô com bem da dor na cara Você é tão fraco que piara Fala quem é o próximo Que quer levar a porrada Metal Bat não dá muro Mas já vai voltar pra casa Você sempre salvo só Mas o cara se torna o monstro Isso não vai acabar Pai depois de eliminar Vocês terem matado Mais de sempre São uma cassa E o que castra Perito e envenenado Mesmo na que santa Gime Fala é tudo o que vocês têm Não aceito perder Pra aquela que é O próximo é você O roubo não me testa Já cheguei no meu limite Rompendo o limite A dor foi melhor Que está com medo do monstro Que que tem que ir Que o monstro me tornar Que o limite se quebrar A imensidão funk Que alcance É só o lado do mal Que vai estimar Não! Não! Eu gosto dessa amizade do Garou com esse moleque Cara, isso aqui tá muito bom Eu gostei principalmente da batida Eu gosto dessa amizade Agora eu sinto que eu sou negra lá Vou repetir, quero que eu lute com outro Já que se nega em todo surpuido Vamos do zero De a vida de seu aluno Já que você se nega a tanta lota Não sei se eu te avisei, mas seus corpos vão copiar Sou que Xero, sou que eu quero, sério? Com meu sou xero, só tanto entre pode Quero ver você desviar Essa é a campanha que eu vi Vejo um padre em paz, ссылou em calo O cara em troalhado Ele vem ficando noleza E eu vou te desviar Vejo um monstro umido E o limite se quebra Galo 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 É bom acompanhar Ah, já fazia tempo que eu não ficava animado com um rap assim, hein? Caraca, moleque, se detonou. Garou é um monstro, garou é um monstro, um monstro, um monstro. Mano, eu adorei esse erro, ficou iradaço. Vocês não, cara, vocês não tem noção, meu coração tava bom, 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 bom. Ele tava batendo muito rápido. Essa curiosidade eu queria que tivesse mostrado, né, até o final da luta do Garou, o cósmico contra o Saitama. Mas aí mesmo assim ficou muito da hora. E eu gosto muito da relação do Garou com aquele garoto, eu não lembro o nome do moleque, é Tatai ou alguma coisa assim, talvez. Mas, mano, nessa terceira temporada que vai ter de Wombatman, o Garou vai arregaçar tanta gente. Vai ser herói, vai ser monstro e vai te soltar a cara de geral. Eu não sei se essa terceira temporada vai conseguir adaptar todo o arco da associação de heróis versus associação de monstros. Mas, né, quem sabe. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se a animação for bem, vai ter essa terceira temporada tem tudo pra ser um sucesso. Bom, meus ouvintes, esse aqui é o fenômeno de mais um vídeo. Você já sabe, né, se inscreva no canal, deixa o seu like, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todo mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E como é que é aí embaixo, outros vídeos que vocês querem que eu reaja ou outro tipo de vídeo diferente que vocês querem que eu faça. Me sigam nas minhas redes sociais. Tudo isso ajuda muito o canal aqui a crescer, tá, gente? Então, por favor, passam isso. O seu rei vai ficando por aqui. E tchau. Aoooo! E a pata fila. E a pata fila.